Em nome de Patris, e Filho, e Espírito Santo, Amém. Dominus Vobiscom, et Conspirito Tuo. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Adoremos, ó Senhor, em Espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é Amor, para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Caros irmãos e irmãs, queremos acolher cada um de vós aqui presente. Acolher também aqueles que rezam conosco através dos meios digitais. Reunidos aqui neste lugar, onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova, meditando os mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Ao acendermos as nossas velas, roguemos ao Senhor que envie sobre nós a luz do seu Espírito, para que possamos viver a cada dia o nosso batismo, sobretudo nesse tempo quaresmal, a graça de viver com intensidade, a graça que o Senhor tem preparado para nós. Acendemos as nossas velas e aguardemos, e guardemos a distância de segurança. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira, Tu és a luz que ilumina a minha vida, Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira, Tu és a luz que ilumina a minha vida, cantai ao Senhor um cantico novo, 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 cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor um cantico novo, 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 Amém. Que ilumina a terra em taira, Tu és a luz que ilumina a minha vida. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos a abençoar estas velas que acendemos em Vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou, revestido da Vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos, no Reino dos Céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alegrem-se os céus e exultem a terra, ressomar e tudo o que Ele contar, exultem os campos e as árvores dos bosques. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra em taira, Tu és a luz que ilumina a minha vida. Nesta oração confiemos a Nossa Senhora de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado, encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, ressuscitou? Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Ao contemplarmos a ressurreição do Senhor, nesse tempo quaresmal, estamos em preparação para a Páscoa. Peçamos ao Senhor a graça de viver com intensidade o espírito desse tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Depois levou-os até junto de Betânia e erguendo as mãos a abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Roguemos ao Senhor, meditando este mistério, pedindo a paz para os corações mais atribulados, a paz entre as nações. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Medianeira de Deus e dos homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável a uma forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e poesou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ao contemplarmos a Igreja nascente, a vinda do Espírito Santo sobre a primeira comunidade cristã, queremos rezar em comunhão com toda a Igreja, por aqueles cristãos que são perseguidos por causa da fé, por causa do Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quarto Mistério, a Assunção de Maria ao Céu. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo a vossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ao contemplarmos a Virgem Assunta ao Céu, roguemos a ela pela saúde dos enfermos, por aqueles que sofrem as consequências da guerra e por aqueles que estão em fase terminal. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, e assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia, meu Deus, rogai os nossos doentes. Assim como nós que adoramos aquilo que nos tem ofendido. Não nos deixeis frente em passar. Levai-me também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria concebida sem pecado. Ave Maria cornozfe, recorremos a vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Peçamos a Senhora do Rosário, Rainha do Céu e da Terra, para que reine também com seu Filho Jesus em nossos corações. Roguemos a ela por todas as nossas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta a tu, mulheribus, que et benedictus frutos ventres tu, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta a tu, mulheribus, que et benedictus frutos ventres tu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A paz no mundo. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta a tu, mulheribus, que et benedictus frutos ventres tu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A hora bendiga-nos dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que recebe promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos a Nossa Senhora com a Salve Regina. Salve Regina, Mãe de Misericórdia, Vida, Dolce, da, et spez nostra salve. A te clamamos, ex-soles filii e ve, a te suspiramos, gementes et flentes, in aglacrimarum vale. Eia e a então, advocata nostra, e nos tuos misericordes aculos, ad nos converte. Et jesum venenitum frutum ventris tui, Nois postoc exilium postente A clemens apia A doces virgo Maria Dominus vobis cum Et con spirito tu Benedica-vos, oh nipotens, Deus Pater, et filhos, et e espíritus santos Amém Passamos silêncio nesse lugar de oração Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor Graças a Deus Foi aos pastorinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria